E aí, minha tropa? Seja bem-vindo ao início de mais um vídeo. Tô aqui hoje no Steak e lembrando que se você usar o código ZEZI, você vai ganhar 100% de bônus e os bilicos químicos aí, ó, Zé! Lembrando, hein, rapaziada, cassino não é renda extra. Cassino é diversão. Se você for jogar, bota um dinheirinho que não vai fazer falta, não vai botar dinheiro do leite, do aluguel, senão vai levar o quê, Marcolinha? Tem gravada nas bravas, velho! É isso, então, ó, cabeça fria e coração quente, pra cima! E aí, rapaziadinha, tamo aqui no Barney Festival, vamos começar rodando, tropa? Bom, é... Bet de R$300, vamos rodar aí, 30 rodadinhas, Zé, e se não vier? Vamos ver como que vai ser o decorrer daqui, dependendo se não vier, a gente já compra um bônus e marcha. Mas do jeito que eu tô largo, tropa, vou falar real pra vocês, girar vale muito a pena, tá? Eu tô muito largo ultimamente, o que que tá acontecendo com o Zé? Vocês tão vendo, tropa, quem tá acompanhando direto tá sabendo o que eu tô falando, bora! Zé, como que entra no bônus aqui no Barney Festival, tropa? Pra entrar no bônus, tem que torcer pra vir 4 baldinhos de ouro, por enquanto não veio nenhum pra eu mostrar qual, mas vamos seguindo. Ai, boa, 600 então, cogumelo, qualquer coisa. Aí, o negócio aqui é balde, só conectar e dar uma graninha até, só que bônus de R$300, é, rapaziada, é, Betzinha de R$300 que a gente tá esperando aqui, então, pra pagar tem que trar muita coisa. Só que eu não vi nenhum balde até agora, mano. Isso me deixa apreensivo. Boa, pagou bônus, só também, só. Vai, tropa. É 4 baldinhos o Barney Festival, caramba. 4 baldinhos, por enquanto veio lá da coração. Ai, coração não, morango, morango, morango. Morango paga muito, tropa. Que isso, velho? Mas não veio 1 baldinho, só porque eu falei que eu tô largo, mano. Vou ter que comprar bônus aqui, é isso, velho. Vai ter que ser, ó, esse, aquele baldinho lá, tropa. Veio 1. Primeiro, primeiro. Faltar 4 rodadas, mano. Acho que eu vou ter que comprar bônus. Veio 2, rapaziada, não acredito, velho. Se vem 3, a gente pega o multiplicador, mano. Se vem 3, tropa, a gente pega o multiplicador. Bora, bora pra cima, bora pra cima. E aí? Pagou bem essa, hein? 1 baldinho só. Tá, tropa, não deu certo. Nossa banca desceu muito. Vamos comprar um bonuzinho? Vamos comprar um bonuzinho sincero. Ó, vamos começar com 3.600. 3.600 pilas de bônus comprado, rapaziada. É o Zez, vamos pra cima. Zé, como funciona o Barney Festival? Tropa, Barney Festival é top, mano. Só que, se não parar nada, em 3 rodadas, a gente tá fora do bônus. Acaba. Parou um X, a dedeus... Opa, ganhou mais 3 em cada. E Zé, como que faz pra ganhar? Tropa, opa, boa, unlock, unlock, abre aqui. Tropa, tem que torcer pra passar de 100 aqui. Passar muito de 100. 100 X paga o que a gente investiu. O resto é lucro. Tem S mais uma, para. Tropa, se não parar nada, agora ferrou. Se não parar nada, agora ferrou. Para, para. Parou 2, mais 2, moleque. É isso, vamos. 51 na tela, moleque. Legal. Ó, o clinho tá aqui. Deixar na cabeça, né? Bora, bora. Ó, o clinho da sorte, será que hoje vai dar bom? Para alguma coisa. Tropa, a última rodada. Se não parar nada, acabou. Para, para, para. Ah, não é possível, mano. Bônus de 3.600, pagou 1.908. Eu, ó, eu queria girar mais, Tropa. Mas eu vou comprar mais um bonuzinho. De 4.800. Bônus de 4.800 na tela pra vocês, hein? Vamos ver o que vai dar. Será que eu giro depois? Girar mais 5.000 só, mano. Pô, e até 150 só. Se não pagar esse. Vai, não, não, ó. Tem que parar. Por favor, velho. Bom unlock, bom demais. Abre uma dessa. Bora, bora, bora. Para um balde gigante, mano. Para um balde gigante, Tropa. Não é possível, cara. 50. Meu Deus. Meu Deus, Tropa. Parou 50x, cara. É a primeira vez que eu vejo isso, eu acho. E eu tava pedindo. Pegou collect, vamos. Vamos, Tropa. Tá pago, tá pago, moleque. Meu Deus, vamos, moleque. 50x. Eu nunca tinha visto, acho, um balde desse. Bora. Mais um collect. Mais um collect. Não. Imagina se a gente paga um collect de ouro aqui. Mais um collect. Boa, parou alguma coisinha. Parou mais dois em cada. Lindo demais, rapaziada. Lindo demais, velho. Vamos, Barney Festival. Obrigado, Barney Festival. E aí, acho que eu nem vou rodar em Tropa depois dessa. Vou piar, hein. Vou piar. Vamos mais dois. Ah, mano, não. Jogava em outro. Boa, tá bom. É parar as coisas. Uma pazinha. Pazinha, Tropa. Pazinha. Tem que vir uma pá, rapaziada. Vem uma pá. Vem uma pá, Tropa. Não, caramba, velho. Pazinha, por favor. Não parou nada. Última rodada. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Pá, pá. Ai, que dó, rapaziada. Ai, tá bom. Bom, bônus de R$4.800 pagou R$9.456. Vambora, vambora, vambora. Isso é o Zé. Quase recuperamos aqui tudo que a gente gastou. Ó, já de próximo. Vamos aqui, ó. Mamute Gold Mega Waste, tá? Vamos ver aqui como que foi a nossa última, velho. Bônus de R$1.800 pagou R$4.000. Nossa, vai ser aqui mesmo. Bônus de R$1.800. Bônus de R$1.800 comprado aqui no Mamute Gold, moleque. É isso. Tropa, pegamos sete rodadinhas só. Sete rodadinhas é sacanagem, viu, Tropa. Zé, como funciona? Tem como a gente recolher a sete ou arriscar. Se parar no verde, a gente sobe uma rodada. Se parar no vermelho, a gente perde tudo sem nem jogar. Boa. Ó, eu vou tentar pegar dez rodadinhas aqui, tá, rapaziada? Dez rodadas. Verdinho, moleque, é isso. Ó, dez rodadinhas. Dez rodadinhas, por favor. Ai, Mamute. Ai, perdeu, rapaziada. R$1.800 jogados fora, mano. Vou mais um de R$1.800, tá, Tropa? Mais um de R$1.800. Torcer pra vir bastante rodada, mano. Por favor. Por favor, rapaziada. Bastante, bastante, bastante. Dez, dez. Puta vida, veio seis só, rapaziada. Não tem como começar. Vamos girar. Vamos rodar. Botar o óculos da sorte. Bora. Bora pra cima, rapaziada. Vamos, vamos. Quem confia no Zé, já deixa o like, meu velho. Já deixa o like, que é o Zé de Tropa. Vai, Zé. Meu Deus do céu. Meu Deus, rapaziada. Tem uma rabada aqui. Ó, pra finalizar. Pra finalizar, bonito, mano. Metei um bônusinho de R$2.400 pila. Bônus de R$2.400 pila na tela. Mano, eu acho que quando vem três diamantes, só vem porcaria baixa, velho. Bora. Queria dar uma arriscada aqui, botar uns... Meu Deus, pegamos 14 rodadas, é o máximo. Eu tava pensando em jogar 10 mil nessa, tá ótimo. 14 rodadas, vamos, moleque. Zé, como funciona agora? Tropa é torcer pra conectar, que a gente ganha multiplicador. Torcer pra aqui em cima, ó, vira o wield. Pode vir multiplicador de 2 ou 3x. Não sei se vem... Não lembro se pode vir em 1x. Só não pode passar em branco, velho. Tem que conectar alguma coisa pra ir aumentando e quando virar o wield, dá bom, tá ligado? Ó, wield. 3x. 3x vezes 3, 9. Legal. Conectou, fica 10. Boa. Lobo. Boa, pelicano. Ai, lobinha aqui, lobo, lobo. Ai, que dó, tropa. Aqui, ó. Vem um lobo. Se vier um lobo, esquece. Não aí. Pena, pena. Ai, 2 desse é mais uma rodada, rapaziada. Torce pra vir outro. Mais um, mais um, por favor. Boa, estourou. Mais um, mais um diamante, mano. Mais um diamante, tropa, não. S mais 8 rodadas. Tem que vir o wield, rapaziada. Se não vier o wield, ferrou. Boa. Boa. 3x, 3x. Boa, moleque. 3x, 2x, 14. 42x na tela já. Quase tá pago o bônus. Boa. E aí, quase tá pago o coração aqui. Coração estourou. Bônus pago e muito lucro. Legal. Boa. Tamo com 4.600 aqui. Vamos... A gente tem que buscar o que a gente perdeu na outra, né? Na outra, das duas outras. Mano, vem o wieldzinho, tropa. Vem, pelicano. Estourou. Boa. Azul. Vem, azul. Azul. Wield. Wield. Ah, moleque. Tem que vir o wield, tropa. Que que é isso? Por favor, vem o wield, mano. Não veio o coração. Wield. Boa, moleque. Vezes 3. Vezes 2. Não, mano. Mas tá bom. 96x. Tá maluco. Cê é louco. Vamos. Ah, não. Não é possível que não vai estourar. Estoura. Estoura. Lobo. Meu Deus. 21 mil reais. Vamos. Vamos, Zé. Vamos. Meu Deus do céu. É isso. Estourou muito. Lobo. Meu Deus. 17.900 nessa. Que que é isso? É o Zézio ou não é, tropa? Boa, boa. 30 mil, moleque. Meu Deus. 99x. 99x na tela. 100x na tela. Mano, vem um aqui. Um porcão aqui. Um porcão aqui. Tá bom. 11 mil reais. Esquece. Esquece, tropa. Cês tem que respeitar muito, Zézio, rapaziada. Cês tem que respeitar muito, Zézio, que deixou a porcaria da câmera na frente, mano. Não é possível que eu fiz isso, rapaziada. Mas tá bom. 34 mil pila. Me perdoem pela câmera, velho. Nossa, Zézio, Moscou. Mas tá bom, rapaziada. Legal. Cês viram aí o ganho e é isso. Rapaziada, tamo aqui no monitor e eu só fui ver agora. Olha a nossa banca, tropa. Olha a nossa banca. Arruma 200k, rapaziada. Arruma 200k, mas não vamos fazer muita loucura aqui nesse vídeo. Por quê, Zézio? Pô, rapaziada. Tamo bem, velho. Pra que arriscar, tá ligado? 1.500 aqui de bônus. Pegamos o Persistente Collector, que é horrível. Zé, como faz pra forrar aqui nesse slotzinho? Tropa, tem que torcer pra vir esse daqui, ó. Esse sniper, mano. Porque ele dá tiro nos multiplicadores toda rodada. Esse Collector é meio farso. É tipo um Gold, é um Barney Festival. Rapaziada, se não parar nada, a gente vai perdendo rodada. Tem que parar, então. Só que, só tem um porém. Se não vier até 500x ali, a gente não recupera o valor investido, mano. 500x, vocês têm noção? É muita coisa. Muita coisa mesmo. 100x aí, ó. Ia dar 300 pila. De 1.500, mano. Ferrou. Boa, tá. Tá, 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 tá. A bet é muito baixa. 1.500, bet 3. Tá maluco, velho. Boa. Estourou aqui, ó. Legal. Tem que torcer pra vir um sniper, mano. Um sniper dá uma muqueta no collect, rapaziada. Bora. Ou qualquer coisa. Qualquer coisa pra não acabar. Última rodada agora, rapaziada. Meu Deus do céu. 126 ali, tá bom. Multiplicador. Para alguma coisa. Para. Para. Cheiro de enrabada. Tava na cara. Persistente collector é uma porcaria quando vem só ele. Bônus de 1.500, pagou 500 reais. E um de 1.800. 1.800 comprado. Opa, eu não sei o que é isso. Shapers, Filter aí. Bora pra cima, tropa. Bônus de 1.800. Não é o persistente collector, então eu tô feliz. Será que é um de cada? Eu acho... Mano, tropa, se eu não me engano, esse daqui é um que vem, tipo, todos. Não, não. Por favor, só para, ó. E o collector tá... Para alguma coisa. Por favor, vamos ver que funciona esse bagulho. Não para... Parou, parou. Boa, ó. Sniper. Ele vem todos. Pegamos um muito bom agora, rapaziada. É torcer pra parar os negócios. Não, 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 mano. Não gosta assim. Mas vem... Não quero o persistente collector. Eu quero o sniper, moleque. Quero o sniper, tropa. Boa. 3x. Legal. Sniperzinho. Não, mas no mais baixo cê dá o sniper. Tá de brincadeira, velho. Para alguma coisa. Parou 2. Boa, sniperzinho. Boa. Vai no 8. Legal. Aí foi bom. Aí eu gostei. Aí eu vi vantagem, tropa. Para, mais coisa. Mais coisa. Boa, parou 1. É isso. No 16, moleque. Ai, rapaziada. Não é possível o persistente... Ô... Bagulho. Collector, tá? Eu acho que quando vem a gente pega o sniper, quando não vem o collector, tá, rapaziada? Vamos ver. Para, para. Não é possível. Última rodada. Legal, legal. Mas dá no 16, seu morfético. Para alguma coisa. Por favor, tropa. Esse slot é muito ruim, velho. Eu vou embora daqui, acho, tropa. Horrível, velho. A gente pegou muito bom aqui. Não deu nada, mano. Porcaria. 1.800 virou. 1.482, velho. E agora, rapaziada? Vocês acham que eu tenho que mais um aqui? Mais um aqui de 1.500? Sem pensar comprado. 1.500. Boa. Pegamos aquele de novo. Pegamos aquele de novo, tropa. Vamos ir pra cima agora. Deixa eu tirar o óculos da sorte. Que eu não sei se ele tá dando sorte pra nós hoje. Pegou um collector pra começar. Ó, vai. Só para um gigante, mano. Para um 10x aí pro Zé, velho. Por favor. Leve o collect e dá 3 nele aqui. Esquece, forras. Tá? 3x. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Parando e recomeçando a zodada, tropa. Eu tô aceitando tudo. Tô aceitando tudo mesmo. Bora, Zé? Bora, Zé? Zé agora, moleque. Ai, quase pegamos outro, velho. Que dó. Se pega outro ali ia ser bom, hein? Ia ser interessantasso, mano. Mas ia ser bom se fosse sniper. Não, collector não, tropa. Vem sniper, rapaziada. Sniperzinho, por favor. Agora vem sniper. Sniper, boa. Num grande. 3x, 3x. Tá, boa. Virou 24 ali já, rapaziada. Se ele continuar atirando aqui... Toma, toma. 4x, legal. No 24. Não, não. Não, tá bom. Boa, moleque. No 24. Vamos, tropa. É isso. 118 já. Bora. Boa, parou um x no 48. Não, não, não. Não um x, não, rapaziada. Velho. Por favor, para. Tá, parou 2x. Collect. Ótimo, ótimo, ótimo. Legal. Pegamos aí. Tamo com 222. Não parou nada. Vai parar o collect. Legal. Pegamos mais quanto? Pegamos mais quanto? Mas vamos 315. Sniper, por favor. Para. Parou. 48, 48, 48. Filho da mãe. Não, no 4x, tropa. Mas tá bom, reiniciou as rodadas. Não, collect. Tá bom, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, 500. Fala quem bateu. Fala quem bateu, tropa. 434. Sniper, sniper. Não. Não, collector. Última rodada, rapaziada. Tá bom, tá pago. Vem, sniper, por favor. Para alguma coisa. Não parou. 48, 48. 8, o 2, 16. Não, mano, não foi no 48, rapaziada. Não é possível. Mas tá bom. Bolo de 1500, pagou 1698. Vamos meter o pé daqui, né, tropa. Vamos meter o pé daqui. Vamos aonde? Vamos ver. Vocês querem comigo escolher? Vamos aqui, ó. The Dog House gigante Mega Waste. Esse mansion Mega Waste aqui, rapaziada. Eu nunca forreia, acho, hein. Nunca forreia, acho. Meu Deus. 30 mil, cê é louco. Deixa eu girar um pouquinho, tropa. Tamo com uma banquinha boa. 100 pila. 100 pila, assim, ó. Ó, ó. Turbospin de 100. Tem que vir 3 bônus. 3 bonuzinhos, a gente tá dentro. Será que vem, rapaziada? Eu não sei se vem aqui nesse slot. Vou diminuir um pouco a câmera, né, porque eu já dei um vacilo monstro que vocês hoje. Bora, tropa. Torcer pra vir, mano. Se vier, nós vai tá muito bem. Vamos aumentar a 200. 20 rodadas. 20 rodadas de 200, tropa. É torcer pra vir 3 bônus. Opa, pagou bem aqui. 10 mil e 800 pila. Que que é isso? 198 mil de banca. 190 mil de banca. Mano, pagou muito ali. Ai, quase, rapaziada. Que dó, moleque. Que dó. Tropa, 196 de banca. Vamos rodar mais 200? Mais vintão de 200? Ô, louco. Nós ganhamos muita grana ali. Eu pensei que ia ser muito menos. Do nada. Do nada. Se estourasse outro daqui, ele ia ser perfeito pra nós, hein. Que isso? Ou vem bônus. Vem um bônus. Opa, opa. 5.400 pila. Legal. Tá, estoura agora pra gente pegar os 200 mil, velho. Pra gente pegar os 200 mil. Tá perto. Tá perto. Ai, 199, mano. Mais 20. Mais 20. Eu quero bônus, velho. Vem bonuzinho, tropa. Por favor. Mano, ganhamos muito aqui. Legal. Gostei, mano. Se não vier, eu vou comprar bônus na próxima. Ai, veio dois, moleque. Não é possível, tropa. Não, por favor. Não, vamos mais 20 só. Mais 20 bônus. Mais 20 bônus. Já tô falando de verdade agora mesmo. Bora, imagina essa história com essa cachorrinha, parça. Acho que a gente ganha uns 100 mil pila. Bora, bora. Por favor, 3. 3 wield. Não, 3 bônus, mano. Não veio aqui, rapaziada. Ó, vamos comprar um bônus de 2 mil reais. Bônus de 2.500 pila na tela. Vamos, tropa. Vamos, tropa. Vem com o Zé. Vem com o Zé. Óculos da sorte no rosto. Esquece. 4 bônus, velho. Ganhamos quantas rodadas? 12 rodadas aqui. Zé, muito bom, rapaziada. Por que você escolheu esse, tropa? Porque nesse os wields ficam, tropa. No outro não ficam. Ó, vou deixar a câmera aqui embaixo. Já começou pagando 45. A gente tem 4x na tela já, moleque. 4x na tela já. Tem que torcer pra vir mais um pouquinho. Vem um ou mais multiplicador ou mais uma casinha de wield, tá ligado? Pra pegar bonito. Pega... Ai, não pegou a rosinha. Tipo aqui, ó. Um wieldzão aqui, tá ligado? Agora começou de verdade o bônus. Se a gente tivesse pegado 3 scatters. Boa, veio mais um 2x. Interessantaço o que tá acontecendo aqui. Interessantaço. Pô, você podia vir uma casinha de wield, mas aqui pagou bem. Casinha de wield, mano. Por favor, só isso que eu peço. Não, velho, não. Por favor, mano. Uma casinha de wield é um multiplicador vezes 3. Tá bom, e aí... Ai, não tá apagando, velho. Por favor, velho. Olha isso, mano. Dá pra vir muita coisa aqui. Casinha de wield é um multiplicador agora. Zé! Não, tropa, não. Não é assim. Mas tá bom. 860 mega. 400, então a gente forra. 3x. Boa, forramos. Sensational. Sensational. 4.800 pila, esquece. É o Zé forrando em tudo. E aí, a banca? Como que tá a banca, tropa? Como que tá a banca? Vamos ver, vamos ver. Slot, 198.529 pila, tropa. Meu Deus, e tem só 20 minutos de vídeo. Cara, eu tô forrando em tudo que é slot agora, Zé. Pra onde você vai, mano? Rapaziada! Pelo que eu sei aqui, esse slotzinho é pique, um sugar rush. E se a gente tentar duas rodadinhas aqui só pra testar? Eu não lembro se eu já trouxe pra vocês aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos começar rodando. Aquele 100zinho que a gente começou na última, tá ligado? 100zinho, bônus de 10 mil pila. Eu não sei como que faz pra pegar scatter aqui. Provavelmente tem que vir 3. Boa, já conectou. Onde conecta? Fica aquele... Será que vira multiplicador? Aqui. Virou multiplicador. Tá legal, tá legal. Já pagou aqui a rodada, mano. Ótimo. Eu tenho que torcer pra vir um scatter. Eu não quero que pague assim. Eu quero que pague na rodada, tropa. Dá uma forradinha boa, né? Vocês estão ligados com o que eu tô falando, mano? Nossa. Ó, scatterzinho ali. Acho que tem que vir 4. Ficaria meio ruim aqui, hein, mano? Acho que eu vou comprar bônus, meu. Parou um 25. Vem 2 scatterzinho, mano. Boa, 1 scatter. E aí, vai conectar alguma coisa? Conectou lá em cima. Por favor, esse... Esse filé... Ai, não veio. Boa, moleque! 40 pila. Mano, eu vim mais 3 scatters só. Só isso, só. Por favor, mano. Imagina pegar um bônus de 10 mil aqui. No slotzinho tipo o Sugar Rush, mano. Mas é muito chato rodar aqui, porque ele para muitas vezes, velho. Ai, 2 scatter. Vou tirar o óculos da sorte. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. O óculos da sorte tá dando sorte, hein? No vídeo de ontem não deu muito, mas agora, Fih, esquece. Pagou ali no bagulho lá muito. Boa. Mano, não tá vindo scatter. Por favor, cara. É só um scatterzinho que eu quero pra finalizar bonito. E aí, rapaziada? E aí? Não vem. Não vem. Tropa. Vou comprar bônus. Vou comprar bônus. Bônusinho de quantos, Zé? Acho que eu parei aqui, hein? Ó. Boa. Mano, que porcaria, velho. Bônusinho de 2 mil. Vamos começar com 2 mil. 2.400. Que deu sorte no outro. 2.400. Na tela, rapaziada. Na tela, ó. São três scatter, moleque. Uma hora veio dois. Acho que dá pra comprar bônus aqui, hein, tropa. Queria falar, nunca dá, não. Câmera tá boa. É torcer pra conectar os negócios, pra criar multiplicador. Zé, onde você preferiria que viesse os multiplicador? Aqui onde vai começar vindo, ó. Aqui, boa. No meio, tropa. No meio é o esquema. Aqui embaixo que vai dar também. Boa. Rosinho estourou. Legal. É isso que eu quero, tropa. Aqui estoura muito. Temos já 4x na tela. Quantas rodadas ainda? S mais 8. Verdinho aqui, por favor. Não veio, mas tá bom. Olha a tela, tá legal, hein, mano. Tá bonito. É só estourar, rapaziada. Vamos pra cima. Boa, estourou bem ali. E agora? 4x só. Legal, tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos, mais ou menos. Começamos muito bem, mas agora tá meio ruim esse slot. E aí, rapaziada? E aí? Por favor, mano. Estoura bastante coisa. Boa. Não vai ter mais nada pra estourar aqui em cima. Isso que é o problema. Caramba, velho. Nossa, a gente pegou muito multiplicador na tela. Olha isso. Mas muito baixo todos. Olha que porcaria. Bônus de 2.400 virou 192 pila. Vamos de 3? Não, vamos de 2.400 de novo. Se não vier, a gente pega um de 3. É isso. Bônus de 2.400. Na tela eu vou guardar o óculos pro próximo. Vou guardar o óculos pro próximo caso precise. Ou será que usa agora e no próximo, Zé? E agora? Tropa. Óculos no rosto. Óculos no rosto. Começou estourando. Vem, vem esse verde. Tudo bem. Verdinho aqui em cima. Um verdinho, um verdinho, rapaziada. Verdinho. Estourou. Bonito. Esse cogumelo aí, sei lá. Boa, moleque. Boa, boa, boa. Estourou tudo ali. Boa. Estourou de novo. Começamos bem demais. Muito bem mesmo. Estourou de novo. Já temos quanto na tela aqui? 16x na tela já, rapaziada. Ganhamos um night de 380 pila. Legal. Temos 16 na tela. 8x. O que que é isso? Tá bonito demais. Mas não pode passar em branco, tropa. Se começar a passar em branco, eu vou ficar chateado, velho. Estourou. Estourou bonito. Estourou no 16. Estourou em tudo. 32x na tela, moleque do céu. Estourou no 32. Boa. Vem, vem esse. Esse. Esse, meu Deus. 110 vezes. 1980 pila. Temos 128 na tela. Bônus pago. Bônus pago é o zésimo, moleque. Se estourar no 128, rapaziada do céu. Nossa, por favor. Ai, não, não vai. Que dó, tropa. Estourou no 128. Boa. Ai, não estouro. Mano, eu tinha certeza que tinha estourado ali, velho. Última rodada, rapaziada. Boa. Putz, podia vir aqui, ó. Ai, mano. Não forramos muito. 3 mil. Tá, tá, tá bom. É, deu um lucro bom. Rapaziada, se a gente terminar agora num tweet Bonanza X Mass. Mas girando. Bonanza X Mass girando pra finalizar. Sem, sem deixar a banca cair muito, tá ligado? Tá muito bem com a banca. Última vez aqui um bônus de 3 mil. Ó. Não vai dar um videozão igual vocês gostam, tropa. Mas eu acho que é mais interessante a gente finalizar com uma banquinha melhor do que ter chance de perder tudo. Zé, como que entra no bônus aqui nesse slotzinho? Tem que vir 4 desse pirulitão, tropa. 4 do pirulitão vai estar num bônus de 6 mil. Eu vou aumentar se não vier, tá? Eu botei aqui só pra gente começar legal, pra não dar preju máximo. Boa. Vai que a gente pega. Vai que a gente pega. Ah, 2 pirulitão, moleque. É 3, tropa. 3, tá? O Zé tá feliz demais da vida. O ruim é que não vem o multiplicador, né, velho? Podia vir umas bombas às vezes aqui, igual o véio do Raio. O Sugar Rush que faz multiplicador. Nossa, aqui tá sendo feio, hein, mano? Vomitar essa bete já de boa. Blueberry. Blueberry, por favor. Mais um coração. Não. Mais um pirulito. Pirulito, pirulito. Nossa, veio 3. Ah, não. Veio 3 direto de novo e não estourou mais nada, moleque. Não pode. Não pode. Ele tá querendo. Eu vou tirar o autoplay. Tirei o autoplay, rapaziada. Ó, vou fazer aquela betezinha que pegou na princesa e no véio. Sem querer... Sem descer muito a banca também, tá? Vamos ficar na administração, olhando aí como vai ser o decorrer. Boa. Banana melancia. Não vê nada. Boa. Bala azul, Blueberry. Puta vida, veio 3 pirulitos, mano. Era estourar uma Blueberry só, cara. Uma Blueberryzinha não estava feito. Boa, estourou bastante aqui. Boa. Pagou já o negócio. Pagou o negócio. Doi. Vem, vem, mano. Vem pirulito. Caramba, velho. Não vem essa porcaria de pirulito. Tá, banana. Um pirulito agora e verde. 3 de novo. Eu vou tirar o óculos, rapaziada. Eu vou tirar o óculos. Vamos ver se vai dar bom aqui. Mano, 3 pirulitos umas par de vezes já, rapaziada. Não pode, Zé. Não pode vir 3 pirulitos e não pegar bônus, rapaziada. É um bônus de 25 mil reais, moleque. Rosinha. Boa. Pirulito e rosa. Pirulito e rosa. Não. Pagou bem ali. Um pirulito, tropa. Um pirulito. Mano, que porcaria de slot, velho. Não vem essa coisa aí mesmo, rapaziada. Vocês pensaram. Mas eu vou ter que continuar aqui, velho. Tá querendo. Boa. Pirulito. Vem um, vem um. Não veio. Boa. Banana e pirulito. Banana e pirulito. Só pirulito, velho. E aí, tropa. Vocês acham que eu continuo? Eu acho que eu continuo mais um pouquinho, né? Dá mais uma arriscadinha. Pegar um bônus em um rodanha ser excelente, mano. Pra banca, pra banca, pro vídeo, pra tudo, pro Zézio. Boa. Ah, não tem mais nada aqui. Passeada, vamos mais 20? Mais 20 rodadas de 312 pila. Maçã. Mano, por favor. São 4 óculos no rosto. Óculos no rosto. Ai. Você viu? Botei o óculos, já veio 3 pirulitão de cara, assim, ó. Banana e pirulito. Não veio pirulito. Pirulito e melancia. Não veio. Mano, por favor, tropa. Tropa, é 4 pirulitão aqui. Nós tá num bônus máximo, velho. Boa, tá? Tá, tá, mais ou menos. E se eu comprar um bônus de 25 mil, mano? Não, né? Melhor não, né, rapaziada? Se não vier nessas... Eu vou comprar mais 20 só. Se não vier, eu compro um bonuzinho mais... Boa. Melancia, por favor. Boa. 2 pirulito, velho. 2 pirulito. Pirulito e banana. Veio 3, tropa. Não é possível. Mais 20. Mais 20 aqui, pra finalizar. Legal. E eu comprar um bônus se não vier. Bora. Bora, por favor, ô, Sweet Bonanza. Ou será que vai tentar até pegar? É que às vezes não vale a pena, né, mano? A gente tava com 90 e... 3 de novo, tropa. Por favor, Sweet Bonanza. Vem, vem, vem. Mano, é 4 pirulitão. Tá vendo 3 toda hora, rapaziada. Meu Deus. Dá até desânimo, mano. Por favor. Por favor, pirulitão, velho. Boa, tá. Banana. Isso. 2 roxpirulito. Não veio. Não veio. Pirulitão, por favor. Pirulito. Pirulito, moleque. Pirulito e rosa. Não veio, mano. Meu Deus. Que ódio, velho. Vamos, tropa. Que isso. Não veio nada. Não veio nada, rapaziada. Não veio nada, assim, tipo. Olha a nossa banca pra onde foi. Olha a nossa banca pra onde foi, rapaziada. 180, mano. Azul, bala azul. Boa, tá. Pirulito. Ah, mano, perdi as esperanças aqui já, velho. Tropa, quer saber? Quer saber de uma coisa? Ó, bônus de 3.600 pila na tela. 3.600 pila na tela pra fechar o vídeo com chave de ouro. Pra fechar, porque eu não quero cair de 180 mil, rapaziada. Nós quase... Nós foi pra 197. Nós rodou aqui, deu ruim demais. Bora. 10 rodadinhas, por favor, mano. 10 mil. Paga 10 mil. Paga o máximo que der. Max win. Zé, como funciona aqui? Tem que torcer pra conectar 8 da mesma frutinha, tropa. Nossa, não é possível, velho. Vai, vai. Conecta só. Não tá conectando nada. Linha rabada, sujibonanza. Filha da mãe. Boa. Blueberry. Tropa, não tenho palavras. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Vídeo de hoje foi esse, mano. Que raiva. Que raiva, tá ligado? Que raiva. Ó, na real. Tem 433 ali. Vamos aqui no mines. Mines. 433. É isso. Vamos dar uma arriscada aqui, assim, ó. Puta vida, velho. Não. Perdemos, mas tá bom. 181 mil de banca. O Zé está forro em tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreva no canal. Entra no Google Telegram. Se não tiver nos comentários fixados desse vídeo, tá no outro. Segue a gente aí no Insta, que tá aqui na descrição. Um beijo. Obrigado pelos quase 4 mil inscritos. Se bater 4 mil inscritos, quem tá no Telegram tá ligado que vai rolar uns piques. Então corre lá, mano. Corre lá. Um beijo, até a próxima. E fui! Tchau!